Esse aqui é a piscina, piscina claro, tá vendo aqui a piscina, aí é o seguinte, eu tava viajando quando eu tava fabricando ela, um ano e pouquinho que eu fabriquei ela, aí eu tava viajando, eu tava viajando, eu dou uma passeada, eu dou uma passeada assim, mas primeiro eu dou uma endereitadinha aqui, aí eu tava uns 4, 5 dias já pra, 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 sem notícia, aí eu liguei pro pedreiro, eu liguei assim, tô ligando pro pedreiro, é o pedreiro, o que que é, e como é que tá o nosso, nossa piscina aí, a minha piscina aí, ih rapaz, ih rapaz, mas deu zebra, deu zebra piscina, eu falei, mas o que que deu zebra, aquela água que você mandou puxar por cima, eu coloquei por baixo, falei, não rapaz, não é pra eu colocar por baixo, não rapaz, eu coloquei ela por cima, ele falou, não, não, não rapaz, é bom, rapaz, você coloca ela por baixo, aí, 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 aí não precisa, é, 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 gastar energia, falei, não, não rapaz, a minha energia é solar, cara, minha energia, não, então você vai economizar sol, se ela é solar, você vai economizar sol, e aí, e deixa energia pra, pra bomba em cima, falei, não rapaz, você não faz isso não, o engenheiro não vai ser aprovado, né, não vai aprovar a piscina, aí eu liguei pro, 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 pro engenheiro, meu engenheiro, né, ele é, ele é, ele é, ele assinou, é, é, dois projetos meus já, aí ele vier pra assinar, né, o projeto da piscina aqui, ó, liguei pro engenheiro, doutor, agora tem que falar grosso, né, agora pro engenheiro, doutor, vem aqui pra você ver a piscina aqui, rapaz, eu tava viajando, o pedreiro vai, colocou a, porque tem um, tem um, tem um poço em cima lá, quando você já viu o poço aqui, né, já veio que veio a piscina, e pra fazer o projeto direitinho, aí, 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 você, você falou que é pra puxar a água por cima, colocar o filtro pra ajudar pra cima, e ele puxou por baixo, que a, a água do, do, do poço é muito alto, é muito grande, né, falei, não, rapaz, aí veio correndo aqui, rapaz, veio correndo aqui, ó, sujeito, ó, tá, condenado, condenado, eu não vou aprovar esse projeto da piscina, não, mas falei, por quê, rapaz, não, porque não tá, não tá no projeto, não pode, tem que ter filtro, e o filtro tá em cima, não é embaixo, falei, não, rapaz, não, 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 você não vai, 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 não, 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 eu não vou, não vou assinar, não, se você assinar o CRE, o CRE, o CRE, a engenharia, a engenharia do estado de Rondônia, vai, vai me reprovar, vai, vai caçar o meu registro, do CRE, então, não, não vou assinar, não, manda outro assinar, né, aí manda outro assinar, aqui, ó, aí que eu deixei, aí ele falou pra mim, não, rapaz, você compra o registro e coloca o registro 50 embaixo, entendeu, eu compro registro e coloca o registro 50 embaixo, aí você fecha, aí coloca o filtro em cima, não, rapaz, o dinheiro não vai aprovar, realmente, eu falei que o dinheiro não aprovou, aí ele falou assim, ali, tá vendo a água, lá, lá, a piscina que enche por baixo, por cima, assim, enche de baixo pra cima, mas que tava, tá entrando em água ali, tá vendo ali, ali é o funil ali, que sai água lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, força de gravidade, aí, assim, a bomba é aqui, ó, 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 tá vendo o barulho da bomba, aqui é o poço, aqui vai água, aqui é pra jogar água aqui, ó, no filtro aqui, ó, tá vendo aqui, no filtro aqui, tá vendo aqui, tá vendo aqui, registro aqui, aí, tá vendo o registro aqui, então, registro aqui, tá pro filtro, e ele vai, rapaz, e, deixa eu ligar aqui, e é solar a minha energia, e ele falou pra mim que é bom, é bom que economiza sol, foi, não, rapaz, sol não economiza, não, economiza ainda, é a bateria, eu falei, então, você vai economizar o sol e a bateria, tudo junto, ele pensou que era totalmente separado, então, tá aqui, na piscina, né, não foi aprovado pelo CRE, pela engenharia, né, pelo engenheiro, né, tá aí, aqui, ó, aí, ó, isso aqui é uma área de lazer da família, ó, uma área de lazer da família, vocês podem ver, ó, lá, a piscina tá lá embaixo, ó, a piscina tá lá embaixo, ó, a piscina tá lá embaixo, ó, olha, ó, a boticaba aqui, ó, bebê, ó, a boticaba, esse aqui, esse, ó, vê bem, ó, como tem a boticaba, ó, que é uma área de lazer da família, ó, ó, o coco, ó, ó, lá, o pé de coco carregado, vendo, ó, mostra o pé de coco carregado, lá, então, esse aqui, né, como vocês estão vendo aqui, ó, que é uma, é uma área, tô vendo, falando, mostrando pra vocês, aqui, ó, né, é uma área de lazer, é um prédio, né, vocês veem, prédio, que eu fiz a piscina, com toda a intenção de fazer, inclusive, o filtro não vai moer, o filtro moe, o filtro é pra colocar água, mas tem que moer, se moer, eu tenho que tirar ele agora, agora, agora eu tirei ele, agora eu tirei ele, o filtro, né, aqui, ó, vê bem, o filtro eu tirei ele, porque se moe, pode, não pode moer o filtro, aqui, ó, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, a minha, minha área, né, minha, minha, minha cozinha, ó, daqui, ó, ó, da minha cozinha, né, a piscina fica ali embaixo, ali, ó, a piscina fica ali embaixo, ali, ó, ó, é assim,